Fala, meu povo! Aqui é o gestor do Seu Dinheiro. Tenho um convite muito especial. Um almoço comigo, com o Thiago Reis, fundador da Suno, Otaciano, Amanda e Felipe Magolo, que são aqui da equipe da Sunoast. Assista até o final para descobrir como concorrer a esse almoço. Se você ainda não ficou sabendo, acabamos de superar os 100 mil cotistas aqui na Sunoast, que é a soma de todos os nossos cinco fundos. SNFF, o Fundo de Fundos Imobiliários, o FICFIA, nosso Fundo de Ações, SNCI, o Fundo Imobiliário de Papel, SNAG, o primeiro, FIAGRO, tipo híbrido do mercado, e o MGLG, nosso Fundo de Tijolo. Em pouco mais de um ano, atingimos esse número recorde, sinal de confiança dos nossos cotistas, que conseguem ver, na prática, o nosso trabalho de gestão profissional. Com praticamente todos os fundos performando acima dos seus benchmarks. É assim que nós trabalhamos por aqui, com muita transparência e proximidade aos cotistas, que são os verdadeiros donos dos fundos. Por isso que eu quero te fazer uma convocação. Quero que você, investidor, nos conte como a Sunoast tem te ajudado na construção da sua independência financeira, ou na construção do seu patrimônio, até mesmo nossos fundos que proporcionam certa tranquilidade a depender do seu momento de vida. Porque, aliás, entre os cotistas há diversos perfis, idades, pessoas começando a investir, outros no meio da trajetória, outros já aposentados, aproveitando os rendimentos. Os três cotistas, com os melhores depoimentos sobre a sua história com a Sunoasset, serão convidados para um almoço exclusivo com a nossa equipe.